Eu pensei que a gente era amigo, mas a gente é, ué. Oxi, oxi. E por que que tu me roubou lá na praça? Ó como tu é. Eu já falei, não confunda trabalho com amizade, cara. Sei, não, tá de boa. Pronto. Ah, se tu souber alguém que tá querendo comprar um celular, me fala, tá? Esse celular é meu, cara. O que que eu terminei de falar? Tá, quanto que tu tá pedindo? Ó, já que já tá com todas as suas coisas já pronto pro uso, cem conto paga. Cem reais. Pode ser no Pix? Infelizmente eu só trabalho com dinheiro. Tá, toma aqui. Obrigado pela preferência, hein? Nada. Vixe, já tá na hora de eu ir trabalhar. Beleza, falou, mano. Que droga, mano. A gente já conversou sobre isso.